Música 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 E ora boas pessoal Aqui falo também estamos aqui com mais um video Pois é pessoal estamos aqui com mais um video E desta vez pessoal Estamos aqui com mais um videozinho Numa coisa que vocês já tinham pedido há algum tempo Eu vou dar muta aqui no pessoal Eu vou dar muta aqui no pessoal Pessoal para conseguir falar Para ser uma acendimento fixe Está em boa da gente pessoal e vocês vão perceber o que é isto Vocês pediram já para trazer isto em alguns Vídeos aí no canal E ultimate para os servidores comunitários Para uma pessoa poder jogar e blá 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 Uísque e saquetas Pessoal basicamente estamos aqui no No servidor Do Obscure Gaming O IP é o nome desta faca Que foram eles que me daram esta faca Pessoal Que eles já ganharam muita dinheiro lá no No Sesgo Reactor E basicamente pronto Isto é um servidor comunitário É um servidor de Tuga É basicamente como se chamava no 1.6 É um pub Como quem diz Que é muito fixe Que vocês podem passar cá e jogar E eu estou a pensar a começar a fazer uma série disto Uma série de servidores comunitários Porque muitos de vocês já tinham pedido aí em vídeos anteriores no canal Ele ultimate traz isto, traz aquilo Mano faz isto, faz aquilo Faz isto, faz aquilo Faz vídeo neste servidor Faz vídeo naquele servidor E pronto Eu sempre tinha pensado assim Eu costumo trazer competitivos Não se preocupem, vou continuar a trazer competitivos Nada disto vai influenciar os competitivos no canal E vocês sabem que agora por dia A priori vai começar sempre a sair um vídeo de CS no canal Só fiz um vídeo disto Não sei se já saiu, se ainda vai sair Provavelmente ainda não saiu O que acontece pessoal? Acontece que muitos de vocês às vezes não sabem o servidor onde jogar Não sabem Tipo querem jogar com os vossos amigos E vão lá e criam uma partida Tipo Procurar Está aí mais gente Deixa eu ver Está aqui gente sim Eu quero só Eu quero só Obloquear aqui as cenas Eu sou VIP pessoal O ano da comunidade é um VIP também aqui na cena É uma cena muito fixe Não, quatro VIPs tem lá aquelas armas Como vocês já viram no principio Mas pronto, eu não quero acalar O que é que eu vos quero mostrar? Isto aqui há cenas tipo Acho que é assim Youtube e music name Já dá para estudar música Ok Mas o que eu sei não está sempre a chover Não, não dá para estar sempre Tem spray também Isto faz me lembrar o LCS 1.6 Estou tentando mostrar só as cenas que o servidor tem Ok Uma capa diferente Deixa eu ver Não sei qual a capa é esta Blood stick Nunca conhecia Você também tem outros comandos Barra coin Mas isso é só se forem VIPs Ok, aí está Eu não sei o que eu acabei de pedir Mas pronto Vamos lá Vamos embora Provavelmente também tem a shimmons Ali você precisa para ganhar pontos Precisa matar não sei quantos 47 inimigos Portanto Eu vou ficar aí na descrição Se vocês quiserem jogar no servidor Tuga Que tem mais malta Tuga E se quiserem mesmo Conhecer tipo malta Tuga Já sabem Passem aí Neste servidor Obscua Gaming Digam-me que vieram por mim Se verem ir jogar Que é uma cena muito fixe Que assim eles veem ao menos que vem E gente tem por mim E dizem E ultimamente é mesmo fixe mano E está com os seus partidos Mas a pensar nisto Vou botar aqui os gafos De um vídeo normal Zito Nada de extraordinário Bom se tem mais comandos pessoal Mas se vocês também quiserem Saber mais vantagens Acerca do VIP Caralho Foda-se Se vocês quiserem ter mais vantagens Eu vou meter isto um pouco mais alto Que eu esqueço muito Que não estou a gravar com o Tuga Nem nada Que posso ter isto mais alto Porque quando estou a gravar com o Tuga Normalmente não posso ter isto mais alto Porque senão o CS Fica mais alto que a voz dele E depois E aí no Tuga E pronto E assim Assim Já me conseguem ouvir bem Porque pronto Isto aqui é dois Para quem não sabe o Action Como grava Grava tipo Grava num sitio A voz do jogo E noutro sitio E aí eu acho que este cara tem a faca Que eu quero Ou é Crimson E aí o que mano Nightwolf Foi muito bom contar isso Se não Mas não importa Mas não importa Eu não quero A capa mais diga Ou quanto a capa mais diga Ou pode ser Este M4 Eu tenho outro M4 Que eu não gosto Portanto não vou pedir nunca Mas também tem servido ao tipo de mix Pessoal Isto aqui é outro casual Ok 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 Isto é fixe vocês treinarem o M4 Para não irem pressão Para quando Vão fazer o primeiro jogo do dia Eu vou fazer o primeiro jogo do dia Ah Tompados Não devem ir ao primeiro jogo Porque de vez em quando faço isso E depois jogo uma merda Confirmo Ok Só estou a dar bloco nas pessoas Porque pronto É só porque elas estão a gravar E o pessoal tem o direito de falar Que merda Que merda Ok 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 Ganhámos Ganhámos O que importa Pessoal esta faca Para quem está a me perguntar qual é a faca É Flipknife Knight Eles não me tinham dado esta faca Eles tinham me dado uma antes Mas não é que troquei Porque pronto Eu queria uma Flipknife Até queria uma Falchknife Que é a mais fixe Eu acho Mas é a minha opinião Portanto Também é meio nova Se calhar por causa disso Eu acho que é mais fixe E pronto Eu consegui trocar por esta Está testado no terreno Vamos ter calma nessa hora Ok Ok Estava ali o gajo Sabem que também Os servidores públicos Têm sempre muita gente E os servidores Estão aqui a bombar E mesmo aí brutalíssimo Vamos lá Não solta outra vez Acabou Ah Estou acertando Saltei 34 Ok Linha PT Se estiveres a ver o vídeo Se estiveres a ver o vídeo Eu não estou a insultar em nada A capa Dragon Lore Ótimo Esfraim Este servidor deve ser daqueles que têm skins Exato Block Dragon Lore Também E eu não acho que Dragon Lore fique bem em tudo Adulpei aquela cena Adulpei Dragon Lore Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tirar aqui isto Ok calma Vamos lá Vamos lá Tirar aqui isto Ok calma Vamos lá Estou muito confuso Mano Está aí outro mano Ninguém do obrigado por ser sub Mas Um gajo tem Tem de falar aí Tem de falar aí Tento para este outro lado Ei falhei mano Como Como é que eu falhei esta merda Afinal de nada mano E está aí alguém que ganhou a cena do Cut of East Que acertou nas provisões Acho que é assim que se ganha aquilo Não tenho certeza Mas acho que é Se estiver a falar errado Peço imensa desculpa Não posso esquecer para desbloquear por toda a gente Se quiser VIP para obter VIP Estatuto VIP gratuitamente Se quiser VIP Estatuto VIP Estatuto VIP Não estou na catória gratuitamente Sou estúpido Eu falo que não é gratuitamente Estatuto será faz ponto VIP E compro o teu VIP Para apenas 2 reais e 10 É 2 reais e 10 o preço E caralho este gajo Marble fade É bonito a testa faca Estou ao rex Sim senhora Sim O gajo agora mandou ali uma flash Lá está E se serve vocês também jogarem Mestre descontraído Oh tu gajo Se estiveres ali na chamada Não sei se ele está na chamada ainda Mas se estiveres na chamada Podes entrar ali por mim não mesmo Podes jogar comigo Neste caso Mas esta faca é bonita Sem dúvida E a animação da bayonete também é bonita Está rotativo é bonita Ainda por cima esta é Marble fade Não sei qual é o valor dela Mas as bayonetes geralmente não são assim tão caras As bayonetes as flips As que são mais caras sempre São as amnobes E... As amnobes e para lá que é outro Que é boa da cara As caras ambites Essas shermes Vamos lá A narração ao lado Isto está narraçado Isto sim pessoal Está amada ao pé do caralho Sem dúvida que é amada ao pé do caralho Ok Vamos ter calma Está bem o gajo Ok Como vocês veem Isto deve ser a dragon lord Se fosse que é o normal de matá-lo Foda se acertam dois Não mano Isto não dá mano Muito a ferir assim Isto também isto não é uma cena para vocês vaciarem É que não vos falo Isto é uma cena mais para vocês aquecerem Ou conviver com o pessoal Ou conviver e tal E cenas Falam com eles Falam por chat Eu agora não estou a falar Falam por chat ou falam por vós Como vocês preferirem Eu não estou a falar porque estou a gravar o vídeo É como estou a dizer Porque é uma cena mais para vocês Conviverem aí na situação E não, 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 não Onde está a minhada? Não está Vamos lá O IP vai ficar na descrição Também O IP está na vaga Mas é uma merda Para piorar isso Ok Cheio caralho Diz mano Diz mano Ok, não está a ouvir Ok 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 Não, não posso sair Não, não posso sair Ai caralho isto não dá para tirar Está muita gente Manos Estou a gravar Não estou a falar Mas Pessoal aqui está a falar para mim Mano Ao menos sabe o que está aí Ok Está aí gente Que podem ver também tem raparigas Se você joga raparigas Ah então onde é que jogámos Obscuro Gaming Manos Joga aqui raparigas também Como vocês vêem Agora o resto pessoal Que não está mais gente Que estas que mostram aqui Eu não consigo sequer bloquear comunicações Portanto dá Dá sempre para ouvir Mas é negativo Vocês também não se incomodam muito com isso Ok Ok Oh esta faca que eu queria O Alex Caralho Não, isto é brutalista Esta faca É a minha faca favorita É a minha faca favorita Tirar a mão na frente Não vai matar ninguém Manos Eles é que sabem Eu não vou responder a estação Até parece que eu sou alguém de importante 2 mil a 5 pontos 2 mil a 5 pontos 2 mil a 5 pontos Deve ser boa Estava com o louco Mano, está grosso Desgou-se 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 Não matou o gajo Tauas O que eu matava é aqui Só quer jogar mano Ei caralho Ok mano Eu estou aqui mano Eu sei o que é isto Que puta de party Ok Vou perguntar assim Quem tira o print O pessoal está mesmo a abacadar a situação A Cristiana é a única que eu consigo falar É tipo Ok Estou-se a matar a faca Ok Estou-se a matar a faca Não disparem Está-se a ver mano Está-se a ver Ei mano, tem aqui guardas Estão a brincar Se quiserem guardas Vem para aqui guardas Obscuro gaming Ao máximo Swat Swat Jogue normal Jogue normal Os temas devem jogar normal Jogue normal Que o pessoal assim print E que o pessoal não curte muito essas brincadeiras Estou-se a matar a knife Tudo a matar a knife Tudo a matar a knife Curto O que é essa cena Ronda Drags mano E manda vira Manda vira Mandaviiira Uuuu e o que é Estou a gravar Está bem Este é Huuuh brutalíssimo Como é que eles conseguem matar na boca Isto assim Não sei como eles conseguem matar assim. Isto não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil quanto parece. E é uma linha. Esta da meia do Porto parece. E o que? E o que? Mas estamos a brincar ou o que? Vamos ver ali. Fazer a situação. Pessoal mas é basicamente isto. O cérebro do Obscure Gaming como vocês veem. Os Edmunds são 5 estrelas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos. Pessoal foi basicamente isto Obscure Gaming. Vai ficar ai o IP para vocês jogarem no cérebro deles na descrição. Se vocês quiserem jogar tão a vontade. Digam que vieram lá para o servidor por mim. Só para uma cena para eles saberem. Só isso basicamente. É basicamente isto. Deixem o vosso grande like. Favoritem. Partirem. Passem por lá. Experimentem. Que se vão divertir de certeza. Daqui de ultimamente. Se vocês que estão a ver este vídeo. Tenham um server comunitário. Se quiserem comprar um vídeo lá. Falem comigo depois. E é basicamente isto. Daqui de ultimamente. Espero que vocês tenham gostado. Até para o próximo vídeo. E FAY!